Vamos agora, vamos meditar na palavra do Senhor nesta manhã. A palavra está em Provérbios, capítulo 28, verso 13. Diz assim a palavra do Senhor. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Irmãos, essa palavra aqui não é para o mundo, mas é para nós, servos. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Então, são aquelas coisas que a pessoa não ora, não clama pelo sangue de Jesus. A nossa bênção diária é o clamor pelo sangue de Jesus. É ali que nós colocamos diante do Senhor os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados, para que o Senhor perdoe. E a Bíblia diz que quando o Senhor perdoa, Ele põe lá no mais profundo abismo. Aqui eu já queria fazer uma coisa para os irmãos. Nunca mexam em coisas que o Senhor já perdoou. Seja ali para o esposo, a esposa, para os filhos. Às vezes a pessoa fez uma coisa de errada, já acertou diante do Senhor, a pessoa vai ali e traz aquilo ali à tona. Então, ou seja, uma coisa que o Senhor já colocou lá no profundo abismo, já perdoou, e aí a pessoa vai lá e traz de volta aquilo. Não faça isso. Quando clamamos com arrependimento, o Senhor perdoa. Então, esquece, não traz mais à tona aquilo que o Senhor já perdoou. Agora, o que encobre, o que não confessa ao Senhor, o que não clama ao Senhor, jamais prosperará. Às vezes a pessoa tem dificuldade financeira, está com dificuldade nisso, naquilo, as coisas não dão certo. Pode ter certeza. Não está confessando ali os seus pecados. E assim, mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. É confessar e deixar. Nós acabamos de falar, o Senhor perdoa, Ele coloca lá no mais profundo abismo. Agora, se a pessoa não deixa de cometer aquele erro, Ele já traz de volta também aquele assunto, o pecado já passa a ter validade de novo. Então, é confessar e deixar de errar naquilo. É aprender com seus erros para não mais cometê-los. Essa é a palavra aqui. O que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Isso aqui é uma promessa do Senhor, é uma verdade. Alcançará a misericórdia. O que é a misericórdia? Misericórdia é perdão para algo que não deveria ter perdão. Ou seja, se a gente tiver uma dívida muito grande, algo que está além das nossas possibilidades, pagar. E aí vem alguém e paga por nós, isso é misericórdia. Então, o perdão de pecados é a misericórdia de Deus. Então, aquele que confessa e deixa, há uma promessa do Senhor, alcançará misericórdia. O perdão do Senhor tem eficácia. Se confessou ali com arrependimento, o arrependimento é justamente o deixar. Quando não há arrependimento, é quando a pessoa lá na sua mente não quer deixar aquele erro. Exaú não encontrou lugar de arrependimento, porque ele não mudou na mente. Ele até pediu perdão ali, mas ele não quis deixar, não mudou a sua mente. Então, arrependimento é quando a pessoa confessa e deixa. Ela não faz mais aquilo, ela tem temor, aquilo ali já não está mais na sua vida. Então, o que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Isso é uma promessa do Senhor. A pessoa, então, é perdoada pelo Senhor, fica lá no mais profundo abismo, não se mexe mais nisso e segue a vida no caminho para a terra prometida. Amém? Vamos orar, colocando as nossas vidas diante do Senhor. Senhor nosso Deus, colocamos diante de Ti agora a vida de cada um que está nesse momento, nessa madrugada, acompanhando o Senhor com o seu coração voltado para Ti. Estende a Tua mão, Senhor, sobre nossas vidas, as nossas famílias. E que a Tua bênção seja sobre cada lar nesta manhã. E que a Tua misericórdia tenha eficácia em cada coração. Colocamos diante de Ti a nossa madrugada. Pedimos ainda que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo, seja sempre com o Teu povo. É o clamor que te fazemos, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor a todos e o Senhor os abençoe. Em caminhos de dor eu andava e desobediça ao Senhor. Eu me acertava e chorava e lembrando que eu era feliz. Quem já foi escravo um dia, sabe que não há alegria, em cantar o turismo distante, distante da casa do Pai. Como eu poderia cantar a mim, pois Tu és minha maior alegria. Amém. 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 Como eu poderia cantar a mim Pois tu és minha maior alegria Se não vou pra ti, pra ninguém mais será Tua presença, ó Deus, quero todos os dias Que o mundo ressopra-te, ressopra-te Um grande dia, a vitória, a vitória, a vida Quando será destruído e esquecido, ó Pai Que o mundo ressopra-te, ressopra-te Onde eu cantar, Senhor Onde eu não esquecerei Que é, Senhor, na Tua presença O lugar de onde eu não mais sairei Que é, Senhor, na Tua presença O lugar de onde eu não mais sairei Amém Amém